E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Vamos atualizar aqui os dados do açude Orois. O açude Orois tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Seu volume hoje é de 933,36 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 1º de maio de 2022, está na cota 194,69, com 48,11% da sua capacidade. Régua de 100%. Onde está as águas aqui do Orois? Nos últimos 24 horas, aventureiro, teve um aumento de 2 centímetros. Teve um aumento do volume de 2.54 hectômetros cúbicos. Está saltando, está tendo uma vazão de 660 litros por segundo. Seu aporte, aventureiro de 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 36 centímetros. Em 2021, ele perdeu 24 centímetros. Em 2022, ele ganhou 13 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele perdeu 14 centímetros. Em 2021, ele ganhou 22 centímetros. Em 2022, ele perdeu 10 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 8,11 metros. Em 2021, ele ganhou 70 centímetros. Em 2022, ele ganhou 3,56 metros. Em abril de 2020, ele ganhou 3,25 centímetros. Em 2021, ele perdeu 73 centímetros. E em 2022, ele ganhou 1,87 metros. Em maio de 2020, ele ganhou 65 centímetros. Em 2021, ele ganhou 2,62 metros. E em 2022, ele ganhou, até o período do momento, vai ganhando 2 centímetros. O após do ano, aventureiro de 2020, o Açude Orois ganhou 9,27 metros. Em 2021, fechou com 51 centímetros. E em 2022, até o período do momento, vai tendo 5,48 metros. É, Açude Orois, está faltando, o Orois, faltando para sangrar, 4,81 metros. Beleza? Show de bola. E aqui, Fortunação do Açude Orois. Tom Aventuras, Família Sob Rodas. Tom Aventuras, Família Sob Rodas.